E aí, fala galera, Michael Soft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 no canal, mano. Então aqui é para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedo no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, vocês tão vendo que eu tô de fone, eu tô com um microfone diferente, né, eu estou com um nome diferente de Getaway Drive, né. Eu estou aqui no setup do Guetta gravando esse vídeo, já estou aqui em Brasília, eu não sei se esse vídeo vai sair primeiro do que o vlog, ou vai sair depois, mano. Mas assiste aí que vai sair muita coisa legal aí, beleza? Então já deixa aquele like, mano, compartilha pro amigo seu, fala, nossa, é Michael Soft, tá lá na casa do Guetta, do Zoizé. Nossa, o rolê vai ser insano, beleza? Manos, estamos aqui com o Zetio Gamer, Pura Tical, Roy e Moleque da Morte. Manda um salve pra todo mundo aí, gente. Salve! Salve! Vamos embora! Manos, o rolê de hoje é carro surpresa. Por quê? Como eu estou na conta do Guetta, o Guetta faz muito carro de drift, né, velho? Então eu vou... Ah, faz quase nada de drift. Faz pouquinha coisa, né, Rocha? Então, a gente vai estar aqui tentando selecionar um carro bacana. Eu não sei quais são os carros que ele já fez drift aqui, velho. Eu vejo um nadão aqui assim, ó. Eita, mano. Você liga nisso aqui, ó. Você tá vendo que não tá legal. É o BMW M3. Ô, Mike, procura um Lexus aí, que ele, segundo o Guetta, foi o melhor carro de drift do Forza Horizon 3. É um Lexus. Não, mas eu vou de BMW M3. Tá bonita. Tá com a cara dele. Aham, vamos ver se a gente vai dar conta. Mano, o carro surpresa de hoje não é um carro muito sambado, é um carro que foi preparado pra drift. Mas eu acho que os meninos vão conseguir se sair de boa aqui, né, gente? Espera. O Zóio apareceu aqui atrás aqui, velho. Eu não tinha visto, não. Eu olhei de novo aqui e vi. Então, vambora, manos. Vambora, vambora, vambora. Partiu. Galerinha, já estamos aqui, mano. Todo mundo pegou a mesma. Eu quero ver como que tá esse bicho aqui, velho. O que vocês acham, velho? Vocês acham? Vai... Eu acho que... Eu acho que a roda vai estar feita de sabão. De sabão? Ah, eu quero só ouvir, velho. O que que vai? Ah, o Gettleway disfarçado de Michael foi em primeira. Mano, é só eu tá no jogo, você não tá entendendo. O cara já fala assim, ó, quem tá falando é Microsoft. Não, é Michael disfarçado de Gettleway. É. Não, fala, não, é o Microsoft que tá falando, então eu vou... Vou dar uma morada. Vou roubar um pouquinho pra ele, assim. O carro tá bem esquisito, velho. Todo mundo saindo de lado, hein? Tá todo mundo andando de caranguejo. Pelo menos tem freio. Pelo menos tem freio. Ai. Ó, um aqui já me jogou quase na mureta. Nossa, Roy, mano. Justa, velho. Que que foi isso aí, só? Nossa, Roy, que mancado, mano. Me mataram aqui na parede, nossa senhora. Ai, 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 ai. Sobe a bundinha do moleque levantando. Deu bom, deu bom, deu bom. Ih, ó. Até que não tá ruim, não, esse carro. Tô andando só de lado, meu filho. Tá dando pra configurar, tá dando pra controlar ele, mas de lado que de frente. É. Nossa, porra. Eita, 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 foi mal. Um ponto de controle, você querendo fazer um negócio desse. Nossa, mano. Tenta andar reto agora, eita. Eu tava tentando me manter no ponto de controle, que ele tava querendo ir pra fora. Vai, mano, na retinha aqui, eu dei conta dele. Eu não, meu tava andando. Eu morri agora na curva, é que eu tô com medo. Eita, eu fui. Foi. Eu quase que eu bati em algum lugar ali. Eles começam a escorregar e vai. Oi, faz isso não, Roy. Eu me desfavou, velho. Favorou meu rolê agora. Ah, não. Eu me desfavou lá, do Michael freou na curva. Jogou lá do outro lado, mano. Mó sujão, velho. Eita, eita. E vai pro outro. Eita, carro chupro. É muito esquisito. Nossa, moleque da morte. É muito esquisito. Mas só vê os malucos como, drifteiro. Só os drifteiro, filho. Quem você acha que vai ganhar isso aí, velho? Ah, não, não bate na hora, por favor. Eita, Michael. Eita. Vamos embora, vamos embora. Eu rodei. Eu já tô como, ó. Eita, nós. Tá jogando volete, Michael? Não, tô jogando a manete. Voloi. Ah, vou subir em cima da gaia. Não cheguei a subir, não. Subiu. Tá bom, tá bom. Eita, eu gosto é de ver isso. É só os capotes bonitos. Eu gosto disso. É muito adulto. O Roy não consegue andar em linha reta. Aí ele me deu um totózinho pra direita. E eu fui lá. Eu perdi até o ponto, cara. O carro tá gostosinho, velho. Tá bom. O problema é os pilotos. O problema é os pilotos. Eu não sou piloto de drift. Meu Deus do céu. Duvido que o Guetta consegue dirigir esse carro igual a gente. O pior é que ele deve conseguir, porque ele gosta de carro de drift. Ele sabe onde é que dá as jogadas, mano. Até agora eu não bati. Olha, eu indo na ponte. Ah, não. Fui falar que eu bati. Ó, mano, eu tô em terceiro, velho. Ó, rodei aqui. Tava em primeirão. Eu tô em primeirão. Ó, aqui tá em segundo, mano. Olha, eu começo a fazer uma curva de alta em reta. Ele vai virando a bunda pro lado e começa a falar. Eu quero driftar, eu quero driftar. E vai, vai. E não para. Não para, velho. Olha isso. Eu tento fazer o máximo que eu possa aqui. Não tá ruim, não. Tá bom. Tem o moleque da morte lá na frente. Ô, moleque da morte. Usa o botão especial aí. Dá o turbo aí. Eu tô usando o turbo aí. Duas NX. Eu tô usando o turbo aí. Duas NX. Vai não, porque você vai bater e eu vou te passar. Oi, Michael. Ó o carro. Ele vai, ele, ele vai pra lá, vai pra cá. Tu tenta manter ele reto e ele não vai, ó. Ele fica sambando. Vou falar que... Ah, não, consegui passar. Moleque. Tô pilotando demais. Menino pilotou. O Zetinho pilotando demais? Aham. É o quê? Bati só uma vez até agora só. É, eu só bati porque vocês me captaram. Ué, vou, vou concentrar, vou concentrar agora, hein. Se liga só. Concentra, concentra, concentra. O TCR, tá ligado? Concentra. Eu acho que o TCR do moleque da morte tá ligado. Nossa, agora eu rodei, filho. Passa que eu tô sambando. Eu vou acabar te jogar pra fora da pista e eu prefiro não jogar. Não jogar, né? Nossa, acabei batendo feio. Ai, velho. É engraçado. Eu recupero, o Michael me passa, eu recupero e tenho chance de passar ele e tiro o dedo pra não bagunçar ele. Vamos cair pra dentro. Tem que cair pra dentro. Olha só. Ai, não fui eu na árvore. Epa, o Brasil danado. Já pegou um ali? Eu tava atrás de você direitinho. O carro começou a andar de lado. Ai, aquele imã maroto foi puxando ele pra árvore, falando, venha. Venha. Ai, ele foi andando de lado, ai, eu tô lá na árvore. Eu quero ver, meu amor. Nossa, fiz a curva perfeita. Nossa senhora, moleque. Do céu. Olha, não dá pra andar muito rápido, não. Eu tento fazer a curva ali e começar a deslizar. Tem que ir cadenciado. Mano, que carro gostoso de dirigir, mano. É bom mesmo. Tô acelerando, hein. Bora, vou tentar, galera. Vou tentar. Sabe o que tá mais estranho pra mim, ô... Ô, Michael? Hum? Eu não sou o último com um carro desse. É, o que que aconteceu com o Roy? O Roy tava em primeiro lá. Bate na árvore duas vezes. Nossa. Um carro desse, do jeito que eu tô batendo, normalmente eu sou o último. É, Rocha, mas não... Eu tô logo atrás de você. Moleque da morte. Vou virar. O que é? Bate aí. Eu tô chegando. Bate que eu tô chegando. Mano, o carro não vira. Quantos segundos você tá atrás de mim? Eu tô... Pra você virar, você tem que parar de acelerar, Michael. Quatro segundinhas atrás de tu. Vamos embora, vamos embora. Vamos tentar, galera. Vamos jogar com o santo. Agora aumentou. Aumentou? Aumentou, velho. Aumentou. Você tá quanto atrás de mim, ô, Michael? Fui lá, 10 segundos. Ah, eu consegui tirar um pouquinho... Ah, já recuperou. Eu tinha tirado dois segundos do moleque da morte, mas ele recuperou de novo. Hum. Eu também. É que eu freiei muito na curva, não acho. Eu tô apertando o X, velho. Tô brincando. Aperta duas vezes o X, hein. Vou tentar jogar sério aqui agora. Botãozinho da alegria. Botãozinho da alegria. Ô, já tô aqui. Não! Não adece. Eu acho que vai ser ninguém. O Zetinho morreu. Morreu. Rodei, rodei, rodei. Bate, Michael. Bate, Michael. Bate, Michael. Bate, Michael. Bate, Michael. Olha só. E aí, Michael. É, jogando. Que isso? Jogando com as bolas. Tá falando com o Michael. Que isso? Que curva foi essa, nego? Você é louco? Que curva? Sai da... E aí, sai. Tô pegando a manha do carro, hein. Só que o... O... O moleque da morte, ele foi muito, velho. Parece que ele tá ligado com o... Parece que o moleque da morte tá com o controle de tração, velho. Tem cabimento, não. Não, eu desliguei o controle de tração porque o Roy falou pra me desligar quando eu fui fazer... Drift com a P1. Ai, bate não. Eu quase acertei, senão. Desliguei. Tá querendo desligar, querendo fazer o Drift com a P1. E a P1... Tá todo mundo com o controle de tração desligado, Mike. Tá todo mundo brincando de Drift. Tô chegando, mano. Tô chegando. Pau Brasil? Mano. Mas eu passei entre eles. Mas eu... Tava lá. Agora deu pau Brasil. Tô fazendo a minha prazer. Nossa senhora, eu odeio. Eu vindo assim, o Rocha pulou, eu ganhei a frente do cara. Tu viu o Michael rodando? Eu vi, tava do meu lado. Você viu andando de lado de duas rodas? Eu vi. Eu vi, tô pulando, que é uma... Canguru ali, ó. Novo canguru da Austrália. Canguru perneta. Ah, mano, eu tava quase passando o Michael Rodei, velho. Não é possível. Ó, agora eu tô na minha normalidade pra um carro desse, que eu não consigo dirigir bem. Último colocado. Nossa, velho. O carro vai pros lados. Meu Deus do céu. Vai, pior que vai. Mas... Eita. O Drift Zero é... Oi, Rui. Tudo bom? Oi. O meu segredo é que... Qual a qualidade desse pau Brasil que você bateu aí? É o frame. Qual a qualidade da top. É... Seu de qualidade. Top term. Top term. Top term. Top term? Oh, meu Deus. O pau Brasil... Seu de qualidade rocha. Eita, não vira, não vira. O Michael, você tá quanto atrás de mim? 30 segundos. Nossa. E você só vai aumentando. Conseguiu fazer a curva, Raio? E eu parei de bater literalmente. Eu tô 8 segundos atrás do Michael. Conseguiu fazer aquela curva direita, Raio? É só frear pra sair nas curvas, velho. Ele não faz Drift. 6 segundos atrás do Michael. Agora eu vou tomar Michael. Ah, não freiei, não. Eu já tô na areta, gurisão. Mas já? Eu não consigo acostumar com o sotaque do moleque da morte, cara. Sempre estranho. Nareta. Nareta. Não, ele não fala nareta. Ele fala nareta. Nareta. Ah, nareta. Nareta. Putz. Tô com nareta. Ó, fico. Catei as calóis e tudo. Ah, eu catei. Ah, eu catei o posto. Daqui a pouco eu termino de catei elas, porque o carro não consegue andar pra frente, só de lado. O trem tá feio aqui pro meu lado, velho. Vambora, galera. Opa, os cara catou aqui e eu catei de novo. Você tá em segundo, Michael. Fica feliz. Não, eu quero ficar aí primeiro. O Michael quer andar no ômega de drift, né? Como assim? Boa, hein. Ô, Michael. Tem que usar o pendrive pra desconectar o moleque da morte. Tem que usar o pendrive pra tirar o controle de tração dele. Ô, Michael vai bater. Caralho, como que eu peguei esse ponto? Eu não sei, porque eu tava logo atrás de você e pra mim você não pegou. Pra mim eu peguei. Desacerei. Totalmente fora. Passa na curva, passa na curva. Não bate na arma. Não, 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 não. Aí. Eu fiz o traçado do ponto direitinho e pra mim você passou pelo lado de fora dele. Vem, eu não tô batendo mais, mano. Não tô batendo. Aceleradaço. O meu problema não tá sendo bater, ô, Michael. Tá sendo fazer uma curva bem feita. É isso. Ô, velho, como o carro tá de drift, joga pra dentro. Difícil foi só acostumar com ele. Nossa senhora, quase passei direto pra pôr. Eu chego no Michael e... Oi, hi. Oi. No estilo ainda, hein? Sem bater, hein? Não, tô tosindo. Aí vai, lá vai, ó. Eita. Tá na onde, Milkshake? Eu tô quase na tia já. Eu faço uma curva bonita e cago na outra, né? É. Oh, meu Deus. Eu passei o Roy. Na saída de surface no estilo. É muita concentração. É joguinho do Moody. Jogo do Moody. Ah, velho, onde é que eu bati? Toma. Foi pescar, Michael? De novo? A pedra tá bonita, Roy? Fui pra tia. A pedra tá bonita? Não sei. Eu passei por fora dela. Quase peguei ela. O carro se perdeu bem na hora de fazer a tomada da curva. Nossa, agora vai não. Vocês iam vendo no chão aí que vocês vão ver um monte de... Ele queria cortar o caminho pela... Pela água ali. Ih, começou a chover. Ih. Nossa. Agora que vai ficar gostoso pra fazer o Moody. Agora vai ficar o melhor que tem, filho. Aham. Nem na reta ele vai dar reto mais agora. Nem na reta, na reta. É chuva de sabão, velho. E eu gola, hein? Eita, subi na pedra. Fui lavar o carro. Eita. Vai te lavar. Vai pegar te lavar. Eu tô na praia já. Que nem o Michael financeiro, mano. Olha as Michael. Ai, velho, não vai aqui. Ó, eu não sei como, mas eu consegui passar por cima da pedra em vez de bater nela. Nossa, eu fiz... Olha que curva linda. Ô, Michael, tá quantos segundos atrás de mim, Michael? 38. O Dastia tem que fazer como? Eu tô 5 segundos atrás de mim. Ó, eu posso acabar já, o Skekley Spade. Não, vai embora, hein. Acaba com o nosso sofrimento. Acaba logo, não tem jeito, não. Esse aqui foi tenso. Ah, tá melhor que o... O carro não tá de todo ruim, mas ele não faz curva se não for de lado. Só que lembra quando você... Ô, como é que eu entrei pra dentro das tias, Durs? Tô chegando nas tias. Mano, não vai, velho. Vai, Durs. Ai, 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 ai. Eu tenho uma M3 igual essa aqui, velho. Acabei pra varanda das tias todinha, mas passei. Michael, olha pra trás. Ah, não! Tô vendo, você dando mortal pra cima. Ah, eu batia o nome que você falou. Ah, não, velho. É, mano, não teve jeito. Mano, eu passei pela chameleira, mas batia no guarda de rio. Eu acho que foi a primeira que o moleque da morte ganha em todos os tempos. Olha lá, olha o Zói. Como é que é, Zói? Tá sujando, Zói? Tá usando o controle de tração. Ele quase... Ele deu MC em mim, velho. Tá usando o controle de tração. Deu MC em todo mundo. Deu MC, tá vendo, né? Mano, deixa nos comentários. Moleque da morte usou, não usou? Contro de tração e estabilidade. Aí tá eu. Mano, vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. O canal do Zetinho vai estar aqui na descrição. Um abraço e... Falou!